Começa-me, Deus proberá, Deus velará por ti Sol e Suas asas te acolherá, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, o teu viver, o teu sofrer Se o olhar te acompanhará, Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti Já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti Não desanime nas provações, Deus velará por ti Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti O que pedes, Ele fará, Deus velará por ti O que precisa não ter, negará, Deus velará por ti Última estrofe Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti Quem te entende e te ama bem, Deus velará por ti Esse é o ritmo que a gente vai aplicar nessa canção, que é ritmo de valsa Então a gente vai dar duas batidas pra baixo Um, dois, três Quando eu der a segunda batida pra baixo, eu já vou dar a colada com a terceira, que é pra cima Deixa eu soltar aqui o acorde pra descansar a mão um pouquinho E pra que você consiga primeiro pegar a etapa do ritmo Quero lembrar nessa aula, caso você não tenha assistido os vídeos anteriores A aula online não é pra você querer pegar todas as etapas da mesma, de uma vez É por isso que muitas pessoas falam Eu não consigo aprender a tocar violão na internet Eu, pra mim, só dá se for presencialmente Porque presencialmente o professor tem ali uma matéria única pra dar naquele dia Ele só avança com os próximos módulos Depois que ele vê que o aluno durante aqueles dias da semana conseguiu pegar E muitas das vezes na internet você já quer pegar tudo de uma vez só Por isso que você não consegue pegar Então se o vídeo deu ali dez minutos Você tem que ficar até um ou dois minutos Você vai pegar aquelas informações que foram ministradas nos dois primeiros minutos E não vai nem adiantar O certo é você não adiantar o vídeo Enquanto você não se sentir seguro daquelas primeiras informações Porque a informação, a aula que a gente tá dando aqui Ela tem que entrar no seu entendimento Pra depois você aplicar na prática, ok? Então nós estamos aqui A primeira coisa Nós estamos aqui no sol, né? Aí eu falei que eu ia abafar pra poder passar primeiro o ritmo Perdi um pouquinho o raciocínio Então eu tô lá Eu preciso aprender o ritmo de valsa batido Um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis etapas A etapa um e dois, ela é pra baixo Um, dois A etapa três, ela é pra cima Um, dois, três Quatro pra baixo Cinco pra cima e seis pra baixo novamente Primeiro você entendeu Quantas etapas tem esse ritmo Pra você aprender a aplicar o ritmo de valsa Nessa e todas as outras canções da harpa Que forem em ritmo de valsa Então lá Um, dois, três Quatro, cinco, seis Um Vai ser esse som Eu vou soltar agora Deixar as cordas soltas Pra você continuar o ritmo Você vai continuar a partir da etapa dois Etapa um é isso aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis A etapa dois Dois, três Quatro, cinco, seis Dois, três Quatro, cinco, seis Assim parece que não tem sentido o ritmo Mas quando a gente coloca o acorde Vai alternando Ou seja, mudando de um acorde pro outro Aí a gente vai ver que tem sentido Quer ver só, ó Viu? Já deu um sentido Sendo que essa música A gente não vai conseguir Em todos os momentos Manter o ritmo completo Com essas etapas que eu falei aqui Vai ter alguns momentos Que você vai praticamente só passar Só dar uma passagem pelo ritmo Vamos começar aqui pra gente pegar, ó É a música número quatro Da harpa cristã Que tem por título Deus velará por ti Eu já quero ministrar Sobre a sua vida Essa frase Essa palavra Sobre a sua vida E a vida de toda a sua família Em nome de Jesus Enquanto você já estiver ouvindo Essa palavra Já deixa um comentário Pra abençoar o nosso trabalho Já compartilha Já curte Se não é nosso inscrito Já se inscreva Pra nos abençoar Vamos lá Ó É esse ritmo, ó No sol Ré maior Ré maior Ré consegue Então vamos lá Só que eu vou ter que cantar A voz contrato Porque na voz soprano Eu vou ficar miando aqui Mas eu acho que eu vou ter que cantar A voz contrato Porque eu tô gravando na sala Então tá passando toda hora Carro, moto Então pra ficar Mas vocês não reparem, gente O objetivo aqui não é pra vocês Olharem a minha voz Ó Não desanime Deus Parou pra cima Viu como é que eu ia mear? Voltou pro sol Isso aqui é um sol nesse formato Ou assim, tá? Tanto faz Aí eu já Eu voltei no sol Na sílaba Rá Mas eu já vou ter que sair Pra ir pro Ré Por isso que eu falei que é Rá Proverá Ó Deus Deus velará Aí aqui eu completo Deus velará Por ti Aí eu continuo aqui no sol Sobre suas asas Aí vou pro Ré Proverá Já cheguei no sol Já saio no sol Rá Deus velará Eu velará Por ti De forma didática De forma didática Fazer o passo a passo Na prática Agora vamos pro refrão Voltei pro sol Aí aqui eu coloquei uma preparação Por ti no sol Eu já cheguei no sol Já saindo pra ir pro sol com sétima E já vou entrar no sol com sétima Passando por ele Já ir pro Dó Então é rapidinho Essa música Pra você tocar ela Ela é rápida O ritmo tem que ser rápido E tem que ter dinamismo Você tem que ser dinâmico nela Porque se ficar Aquela coisa parada Não vai dar tempo De você conseguir aplicar Essa aula que eu tô te passando Tem uma forma de tocar De forma simplificada? Tem Eu posso colocar ela Fazer uma aula Com três acordes Pra quem é iniciante É só colocar aí no comentário Que a gente pode elaborar depois Então vamos lá Aí eu já vou entrar no Dó De De Ó Já é no Dó E indo pra Ré De E já Saindo do Ré E indo pra Dó Viu como é que vai ser rápido? Só nessa frase A primeira frase do refrão Eu vou usar Quatro acordes Um vai ser repetido Que é o Dó 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 Sol Mi maior Mi Mi maior Lá menor Ré Sol Sol Viu? Segunda frase Mi 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 Lá Mi Mi Lá Menor Ré Ré Sol É assim Agora vou pra outra frase Entrei no teu sofrer Aí aqui eu vou completando o rio Aí aqui eu vou completando o rio Sofrer Um Dois Quatro Dois Né? Aí agora eu vou Lá menor Eu já cheguei no dó Eu já cheguei no dó saindo E já cheguei no dó Também saindo pro acorde Si maior Que é pestana Você pode fazer o si com sétima também Mas acho eu que o si com sétima Pra algumas pessoas Vai ser mais trabalhoso Do que fazer a própria pestana Porque se você já é uma pessoa Que já faz pestana É mais rápido Você ir pro si maior mesmo Nesse Acompanhará Tem que dar bastante ênfase Nesse si Acompanhará Aí já ataca pro dó Deus me lará Ré mais Por ti Qualquer dúvida Se você tiver alguma dificuldade aí De conseguir aplicar essa didática Você pode dar uma olhadinha Na hora que eu tô tocando a música completa Tocando direto Na hora que eu não pauso Algumas pessoas olham E quando olham Tem uma facilidade de pegar mais rápido Do que só olhando a aula do passo a passo Mas no geral Se você conseguir pegar o ritmo Da forma correta Teoricamente dá uma distraída Algumas horas já gravando Você vai conseguir aplicar O passo a passo Nessa parte aqui do corte Porque tem hora que você tem que dar o corte Tipo esse aqui No teu viver Você só vai fazer isso No teu viver No teu ser Viu? Então em alguns momentos A gente não aplica a música de forma completa A gente dá aquela cortada Eu não vou passar aqui todas as estrofes Porque o vídeo vai ficar mais imenso do que já está Até porque se você consegue aplicar certinho A harmonia na primeira estrofe Você vai conseguir executar todas as demais estrofes Do mesmo jeito Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deus abençoe a sua vida E até a nossa próxima aula Em nome de Jesus Amém Tchau E aí